Estão vendo a situação desse cidadão aqui, bebo no chão, pai de cinco filhos, irresponsável, que não tem coragem, deixa o filho morrendo de fome em casa, que já é rolando no chão. Cabana diz que é mentira, quando o cara diz que é mentira, que ele não bebe cachaça.